Percebi um algo antes não visto De ser que tudo é apenas o que sempre pensei Uma chuva na varanda Uma sombra que passa do meu lado Retornei ao passado Não tenho visto o que antes ou agora Queria ter pra mim Apareci nos meus pensamentos Numa viagem de imagem Que antes pensei em fazer Por fim Nessa cena de cinema Meu mundo está em difusão Confundo o real Confundo o real Com todas minhas mentiras Pensei Passei a repetir Ai como chora meu coração Eu odei Percebi algo Antes não visto Eu sei que tudo é apenas o que sempre planejei Uma chuva na varanda Uma sombra que passa por mim Retornei ao passado Não tenho visto o que antes ou agora Queria ter Para mim Apareci Em meus pensamentos Em meus pensamentos Numa viagem Antes Durante não visto Meu mundo está em difusão Confundo a realidade Com todas minhas mentiras Com todas minhas mentiras Passei a refletir Segurei o meu choro E voltei Passei a refletir Segurei o meu choro E voltei A realidade Com todas as minhas mentiras 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 Com todas as minhas mentiras